Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edukoff E hoje pessoal estamos aqui para jogar mais um Skywars E eu não estou sozinho, eu estou aqui com um ser humano né Ele acha que é ser humano, mas ele é azul né Então eu não sei se ele é ser humano ou se é um ET Eu estou aqui com o Afri Hello people, aqui é o Afri E Edu, já estou cansado desse bullying Edu É sério, eu vou chorar mano, vou chorar Então chora, vai, chora no meu ombro Eu vou chorar, ai Edu Mas galera, vocês sabem que nesse servidor O forte daqui é a espada de diamante né Afri Você está ligado né Estou ligado, estou ligado Quem tem espada de diamante se dá melhor né Então vamos fazer assim, a gente não vai poder utilizar a espada de diamante Não vai poder Se tiver diamante, vinca a espada de diamante Você vai ter que fazer outra espada de pedra, sei lá Você não pode usar a espada de diamante, combinado? Combinado né, não saiba isso não, mas combinado então Então beleza, então Vamos achar uma partida aqui galera, daqui a pouco a gente volta Já volto Bom galera, voltamos E Afri, ah, espada de pedra, espada de pedra Já vai ser bom aqui já Afri Eu estou com espada de ouro aqui Mas eu vou ter que fazer uma de pedra que é melhor É bem melhor a espada de pedra que é de ouro né Então vamos lá galera, eu acho que vai ser meio difícil Afri, onde você está? Deixa eu ver onde você está? Estou aqui na portinha, já está me vendo Estou te vendo, estou te vendo aqui Estou te vendo aqui, está bem longe, bem longe mesmo Caraca, estou te vendo Tem um cara indo para esse lado aí Eu não sei se ele vai fazer time Aqui, para o lado de cá, está vendo? Provavelmente, provavelmente Estou se matando, estou se matando Estou se matando, pronto Então vou ir para a ilha dele, beleza? Vai, 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 estou olhando para você Vai rápido Vai rápido Caramba Está certo, estou indo já Caramba, deixa eu ver Olha aí, Edu Olha esse negócio direto que eu quero mais não Ai meu Deus O céu está azul O cara que já cai vai assustar já Eu acho que os dois morreram Estou achando Estou achando Não estou vendo ninguém Nossa, espera aí, estou chegando já Vou chegar na ilha dele Cheguei na ilha dele Você está indo para o meio, é? Vou para o meio, vou para o meio Vamos Nossa, os dois caras morreram Enderpiu, Enderpiu, Enderpiu Os caras estão tocando Enderpiu Rafa, nós vamos ter que combar junto Espera aí Deixa eu Me equipar aqui Ok Ali no chão, ali no chão Vai, vai, está vendo a minha Enderpiu Ali, boa Estou vendo Vem comigo Pronto, já fui Cheguei, cheguei Vamos combar junto, cara Ai meu Deus O cara está aqui passando ao lado Estou em parça Estou em parça Ai meu Deus Ai, sai, sai, sai Ataca eles Bora derrubar, derruba eles Derruba eles Volta, volta, volta Apecina mais pá de Iron Ai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, aí Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Calma, calma, calma Não, não Mata Meu Deus Venha, vem comigo Vem, vem, matei Caramba, caramba Boa, pera, pera, pera Me dá maçã aqui, maçã, maçã Me dá maçã, me dá maçã Aí, meu Deus Meu Deus, Jesus amado Dá pra ler outra Pera, pera aí Pera aí Ai meu Deus Aí, estou em casa O que você precisa? Capacete, né Capacete de Dima aí pra você Meu Deus Ó, espada de Iron Caramba, tô Espada de Iron Eu vou ficar com a de pedra mesmo Eu vou ficar com a de pedra Ferrou Porque eu não tenho Você não quer essa, não Caminar de pedra? Não, não, não Relaxa, relaxa Relaxa Que eu vou encantar De pedra, minha de pedra Vai ficar tão poderosa Que até o Papa Vai morrer pra ela Meu Deus Eu ia assassinar o Papa Tô brincando, gente Tô brincando Eu quero que eu matasse o Papa Não, não, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Isso, dá fechado nele Ah, boa Ah, ele cai sozinho Boa, galera Boa Agora nós precisamos matar os outros Os outros estão na onde? Cadê? Aqui, aqui, aqui Tem dois aqui, ó Deixa eu não catar a minha espada aqui Com o de level Pronto, já está confiado Deixa eu não catar a minha armadura Porque é perigoso eu morrer no meio do PVP Com essa espada de pedra aqui Porque eu não tenho itens pra Então eu também vou encantar a minha armadura Já que você vai encantar a sua Parece que é assim, galera Toda vez que você vai jogando aqui Você ganha um level, né? E ponto E quanto mais level você tem Mais XP você ganha na partida É muito legal aqui Eu achei bacana Sério, achei bacana Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem nada de diamante Pra não inventar, né? Porque senão o PVP vai me xingar, né? Peraí Eu não tinha prestado atenção Nesse negócio de level, não É lá no começo aquele level, é? É lá no começo Toda vez que você Às vezes você se mostra o level, ó Ó, vamos fazer assim, ó Cadê? Tem dois caras, não tem? Ó, ó Bora derrubar aquele? Bora derrubar aquele? Pera, pera, pera Calma, calma, calma Você tem maçã dourada aí, né? Eu tenho maçã dourada E tem uma enderpearl É, então fica nessa aí Porque eu tenho duas enderpearlas Fica aí Que eu vou ir naquele, vai Eu vou naquele E depois eu mato outro cara Ó, comi a maçã Tá ok? Caramba Desce aqui, desce aqui Aqui, aqui Boa, vai, vai Derruba ele, derruba ele, derruba ele Cuidado, Dudu Meu Deus, você não tá morrendo Caramba, matei É de iron ou de diamante? Não sei, gente, ó Calma, não me xingue Não me xingue Ah, é iron É iron Eu quero ter que ler, tá ligado? Eu sou doutônico O de Waffer é doutônico também É, eu também sou Fala mesmo, fala mesmo Algo incomum já, né? Algo incomum, ó Tá vendo? Podemos... Aí, não Caramba Vamos lá, galera Vamos lá Onde que tem outro cara? Waffer Vê na bússola aí O pessoal falou pra mim Que a bússola mostra Não sei se é verdade É, mostra Só que você tá mostrando você aqui É, complicado Não é complicado Eu acho que o... O cara tá... O cara tá no ônibus Dá a volta, hein Dá a volta Vê se você encontra ele Eu vou ir pro meio Vou dar... Vou dar umas voltinhas aqui Uns rolezinhos de boas E vou procurar ele Beleza, beleza Eu tô indo, tô indo de boas Com a espada de iron mesmo Porque a espada de iron é GG E agora eu tô indo pro meio Ah! O que foi, Edu? Tem um dragão ali embaixo, cara Ai, para de brincadeira, sem graça Caramba Eu já achei um cara aqui Ele tá a quatro... Ele tá aqui, ó Nessa direção, pronto Pera aí, pera aí Vou contar não Ele tá aqui, ó Pronto Tá, tá, qual a coordenada dele? A coordenada dele Dois... Não, D2233 Esse é o nome dele Cadê? Olha, deve ter... Aonde? Tá vendo? Ali Ai, não me derruba não Tá doido, cara? Tá, ó Faz assim, vai lá Vai lá Na verdade eu vou Eu vou Eu vou Porque eu tenho um enderpeel pra voltar E a gente tira o PVP aqui no meio Beleza? Vamos lá, então Ai, caramba, eu tô sem maça dourada Você quer uma? Eu tenho uma Agora foi Ah! 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 Eu vou morrer! Eu vou morrer! Caramba, caramba, caramba Não, 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 não Boa, galera, matei Meu Deus Foi quase, foi quase Meu coração chegou a mil agora Cara, você me matou do coração também aqui, Edu Chegou a mil agora Que o meu coração Meu coração entrou em colapso nervoso aqui agora Foi complicado Vou lá pro meia hora Tirar o PVP com o Arthur Vamos ver qual que é a espada de área Que vai ganhar melhor, né? Espadeira de área Como que eu posso falar isso aí? Espadeira? Não Espadeira Espadeira é pão Espadeira de pão Ah, o cara vai fazer pão já no Sky-Op É, tá complicado o negócio aqui, galera Minha criatividade tá a mil Se não tem ação, tem ação Tô chegando em ar pra gente tirar um PVP Sem comer maça dourada Senão não vai ter graça, hein? Senão não vai ter graça Porque eu tô sem maça dourada Tá certo Ó, ó, esse negócio aqui passando o quê? Ó, ó, o que é isso? Que negócio? Terminal? Ó Você tacou fresta em mim, sério? Não, não, não acertei não Foi passando do ladinho Passando do ladinho Ah, eu vou encantar minha espada pra ficar igual, né? Vou encantar minha espada Encanta aí É sem maçã? Sem maçã, mas eu preciso de comida aqui pra regenerar meu life Ah, você tá com absorção Tô com absorção? Então me dá uma palacada aí Mais? Pra quê? Pronto, agora eu tô sem absorção já Vou jogar minha maçã fora, viu? Eu tô vendo as partículas Eita, é 44 segundos, nossa Então toma uma maçã pra você, então, ó Tá, dá aí a maçã pra mim, então Caramba Caramba Aí, beleza Só você contar, só você contar Vai Então, três Dois Um Vai Cadê o Edu? Edu, cadê você, Edu? Edu Cadê o Edu, galera? Ah, o cara já tá ali, né? Que espertinho O cara já vai ser já apontado pra mim, né? Ah, fui Não E tudo bem? Contigo? Cara Caramba, caramba Ih, toma Toma, toma Toma essa Ai, meu Deus Vem, vem Ai, ai, caraca Ai Ai Não Meu Deus, bugou Ai, ai Ah, bugou a mão de queda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tinha Eu tinha Eu tinha Tinha dado uma travada Assim, parecia que Que não tava, sei lá Isso aí é estranho O pessoal ouviu Mas, galera, vamos entrar em outra partida E daqui a pouco a gente volta Já voltamos Bom, pessoal, voltamos E... Ai, eu vim com espada de Dima Também Também, também Consegui dizer ao certo Aonde você está Meu coração Ah, já te achei Já te achei Cadê você? É, na sua esquerda Na sua esquerda Só que tem um cara, na verdade Aí nessa ilha Aí eu vou pra ilha dele E mata ele Essa é a direita Então, né? O Afri aqui, ó Beleza Vai lá, Afri Vai lá, eu confio em você Confio em você Eu não confio se o cara vai vir pra cá Ele tá olhando pra mim? Flecha, flecha, flecha Meu Deus Ai, meu Deus Caramba, caramba Deixa eu distrair ele Vai, agora sobe Ah, pronto Você tá distraindo ele? Aí Tô distraindo Pronto Tô indo pra ilha dele Dei flecha pra ele Isso que é o problema, né? Ele tá olhando pra mim? Flecha, 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 flecha Ai, meu Deus Corre, negadeu O pessoal tá indo pro meio já O pessoal tá indo pro meio A gente tem que ir lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você quer ir pro meio, então? Vamos lá, vou comer ameaça dourada Já estão indo pro meio Vou combar a espada de pedra Espada de pedra é um negócio, moleque Nada Ai, boa Cheguei no meio Cheguei no meio Derruba esse cara Ai, derrubei Caramba, vai, vai, vai Vê os baús, vê os baús Vê se tem alguma espada de iron Eu vou comer Eu tenho que comer maçã Tenho que comer maçã Come, come maçã Come tudo aí Come até... Ai, meu Deus Tô se travando Cuidado Cuidado, Edu Eu vou aí pra te salvar Vou aí pra te salvar Calma, calma, calma Já tô bem Já tô bem Tô sob controle aqui Respirei fundo E consegui Aí, beleza Vamos ver se a gente acha uma espada Ah, porque eu não tô achando espada Ó, vamos fazer proteção Pronto, já achei uma de iron Ó, cuidado Faz proteção aí Se o cara tá com a flecha Já era em você Faz proteção Vai, vai, vai Boa, faz proteção Eu tô indo aí também Tô indo aí também com proteção, ó Tô indo aí também com proteção Vamos fazer uma proteção aqui Se o cara vir aqui A gente já tira o PVP Dentro é um negócio mesmo O negócio é louco O processo é lento Vamos ganhar esse negócio, ó Fui Encanta, encanta Encanta essa espada Pera aí Já tem espada Não tem espada Não tem Encanta sua Encanta sua Se vir alguém Já mato, cara Se vir alguém Já mato, cara Eu não quero saber De se poupar vidas Tem um cara aqui Tem um cara aqui Encanta, rapaz Dá pra matar ele? Não sei, não sei Não sei, não sei Belei, beleza Tô encantando Ok Traz ele pra mim Traz ele pra mim Não, deixa ele vir Quando chega aqui Quando chega aqui Você avisa Quando chega aqui Você avisa Ele não vai aí Ele não vai aí Eu acho Tô indo aí Tô indo aí também Ah, ele tá fraco Ele tá fraco Deixa eu vir pra cá Ele tá fraco Ele tá fraco, né Deixa eu ir Deixa eu ir Ah, eu vou lá matar ele Vou lá matar ele Calma, Afri Calma, muita hora Nessa calma Tem certeza que quer matar ele? Aqui, aqui Toma, toma, toma Matei, matei Boa, Afri, boa Deixa eu encantar Minha espada de pedra O que é minha espada de pedra? Tem que ser potente Ó, sharp Sharp no exul Pronto Você quer maçã? Não, não precisa não Precisa não Que eu tenho aqui Já tá certinho Pra gente ganhar aqui, gente Já tá certinho Pra gente ganhar Vamos lá então, né Botinha e coisa encantada Ó, ó Apresentei pra você Apresentei pra você Pronto Ah, nossa, eu já tenho, né Eu já tenho Ah, desculpa Eu tô atrasado Sociedade Meu Deus Ó, causa diamante Que o pessoal me xinga Eu não uso a causa diamante, né E capacete Eu não tenho capacete Eu só tenho diário mesmo Aí, beleza Estamos todos encantados Deixa eu encatar o ar aqui Pra ficar bonito também Pronto Todo brilhando Todo brilhando Agora estou parecendo Aquele travecão de purpurina Vamos lá E agora? É onde que a gente tem que ir Pra matar os caras? Eu tô me equipando Pronto, bora lá É, eu não sei Tem um cara Ai, meu Deus Edu, meu W Tá bugado E eu ia andar sozinho Eu ia cair agora Ô, louco Andar sozinho faz bem Eu queria ter um carro Pra andar sozinho também Tipo, o carro andava sozinho E eu ficava parado Parado lá dentro Ó, tem um cara pra aqui, Edu Cadê? 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 Só que é muito longe A gente não tem enderpearl Eu tenho duas Eu comprei o kit, filho Por isso que eu tenho dinheiro Tá vendo? Ah, desculpa aí Eu acho que tem atenção Eu jogo, né, filho? Eu jogo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Empresta a espada, por favor Toma Toma a sua espada aí Ou minha espada Muito obrigado A grama é a sua Meu Deus, o cara quase derrubava Lá embaixo a espada Cadê o cara? Cadê o cara? Lá Lá longeão Eita, o cara tá alto, hein Vai lá, Edu Eu confio em você Cuidado pra não se bater na pilastra Boa Ele não me viu, hein Ele desceu Ele desceu Cuidado Cuidado Tô acertando, tô acertando Vai Boa, boa Ele caiu Caramba, ele caiu Boa, boa Onde tá o outro agora? Deixa eu procurar o outro Se eu catar aqui os carinha Cadê? Cadê? A bússola só tá querendo apontar pra você Pera aí, viu Ai, meu Deus, travou Ai, destravou Não fica no buraco não Porque o negócio é doido pra você estar lento Vamos lá Deixa eu pular aqui mesmo E agora? Ah, pronto Achei um cara Só que você vai ter que botar pro meio Não, não Vamos fazer assim Você não tem mais de derpil? Não, não tem mais de úmido Ai, meu Deus Você vai ter que ir lá, né Pro ponte Pro ponte Que sério você vir pra cá? Já que não tem mais ninguém pra cá Você pode fazer uma ponte Vem pra cá comigo Então tá, tô indo pra aí O cara foi pro meio com a ponte? Sério? É o que parece Ah, não, não Tem um cara aqui Tem um cara aqui do nosso lado Aqui, aqui, tá aqui? É, é, é Aí, aí Cadê ele? Ele tá lá dentro Vai, vai, vai Faz a ponte Faz a ponte Pera, pera, pera Olhe por mim Olhe por mim Pra você ou pro cara? Não, olhe pra mim também Ah, tá Tô olhando por você Só pra você, viu Não, olhe por mim Ah, por você Beleza Isso Sejam meus olhos das costas Tá, tô sendo Ele não tá vindo pra cá E Bora lá matar ele agora Bora matar ele, Edu O cara tá numa ponte aqui Sério? Pera, pera, pera Não faço a mínima ideia Do que ele fez, Edu E agora? Pra me passar por aqui Por aí Aqui, ó Ah, pronto Você já fez aí Não, não faz assim não, Edu Como é que eu vou? É TNT Por isso que eu coloquei assim Ah, o cara tá aqui Matou Tchau Ah, facinho ele Facinho, facinho Eu tô com a separada Pensando a morda bezerra aqui Eu já peguei a tapada na cara dele Ele ficou esperto já Mas tem gente aqui? Tem gente aqui? Eu não sei Não, não tem ninguém não Por que ele tá fazendo proteção então? Não sei Dê licença Ah, tem um cara ali Tem um cara ali Naquela ilha de lava Na ilha do lava Sério? Sério, tem um cara ali Vamos lá, vamos lá então Você tem mais raiz Se esse cara que não joga? Fica ali parado? Fica dizendo Edu e Afra Vem me matar O que ele fez? Ele fez uma proteção ali Ele tá preso lá dentro Pior, mano Não dá nem pra entrar aqui Pera Dá sim, ó Aqui, aqui Não Ele tá parado? Tá zoando, né? Tchau Nossa O cara foi no banheiro É, tadinho Tadinho Vocês não tem dó dele O cara foi no banheiro Mijau Ele deixou que mata o cara Meu Deus Vamos lá, vamos lá Ixi, tem lava aqui Caramba Tem lava por todo lado Aqui nessa ilha O cara fez uma armadilha profissional aqui Tem só mais um E agora Falta só mais um Quer ir lá pro meio Pra procurar ele ou não? É bom, né? Eu não tô vendo ele daqui não Vamos voltar pro meio Vamos voltar pro meio Porque esse negócio aqui Tá muito confuso, meu Deus Esses caras enrolados É complicado, gente Sério Esses caras enrolados É complicado Eu não gosto disso Tem que vir logo Pra morrer logo E acabar logo Pronto, acabou Sim, eu entendo Que eles não vão ganhar de nós Sim, eu entendo Vamos lá, vamos lá Vamos finalizar esse negócio aqui Com estilo Vamos matar tudo Eu acho que eu preciso Encantar minha espada, Edu Aquela de ferro Que você me deu, lembra? Eu encanto Não passa vontade, não Cadê o cara? Eu não tô vendo Achei, achei, achei Ele tá com uma trampa Gigantesca Você tem lava aí? Deixa eu ver Não, mas eu tô aqui no meio Vênus Bowl, Vênus Bowl Tem, tem, tem Tem lava Dá lava aí, dá lava pra mim Dá lava aí, bem Você quer quantas lavas? O quanto você puder Vai Dá lava Ok, beleza Tô pegando Pegar mais uma aqui Deixa eu ver se tem ninguém aqui Não, aqui não tem nada E aqui? Aqui, Antony Deixou um buraquinho pra ver ele Pronto, aqui também não tem Pronto Tá aqui, daqui, daqui Toma duas lavonas aí Duas lavonas, Edu Vai, vai, vai Uma, duas Pronto Tá bom, tá ótimo Tá ótimo, agora eu vou lá Vou lá matar ele Vou lá matar ele Cadê ele? Ele tá na onde? Ele tá aqui, ó Nessa ilha aqui, ó Foi? Boa Fui, fui, fui Agora eu tenho que meter lava aqui, ó Acho que ele Ele colocou um negócio de água aqui Tem água, entendeu? Então eu tenho que fazer uma proteção aqui Rapidinho Vou fazer só um telhado aqui pra essa água Ah, ele ali embaixo Já tô vendo as perninhas dele Sim Pronto, fazer telhado aqui de água Aí, beleza Depois eu fiz o telhado De lava De lava não De água Eu tô indo pra aí, viu, Edu? Tá Tô indo pra ir loucamente Eu não vou conseguir colocar água aqui Eu tenho que colocar lá Eu tenho que colocar água lá em cima Assim, pra tampar, ó Pera, pera aí Pera, Edu, pera, Edu Vamos lá, Edu Aí, pronto Tampei Tampei toda a água Eu não tenho mais bloco Tô pobre Tô tampando, tá indo Aí, foi Pronto É agora, a hora que eu vou matar ele, ó Vai lá, Edu Você consegue, Edu Eu vou fingir que eu vou pegar por aqui Vou tampar aqui, ó Vai, boa Pera, tu me deu crise Nas melhores horas O negócio aí Inventa de aparecer A parte da toda Não tive nada Edu Oi, tô tentando chegar nele O que você tá fazendo? Eu não tô vendo você O cara tá aqui ou não tá aqui? Ele tá lá embaixo, ué Onde o cara foi? Tá lá embaixo Eu tô vendo ele daqui Já sei, já sei Bota uma água aí pra eu pular, vai Morre, 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 morre Matei, matei Nossa, se ele tivesse uma treva Porque eu já tinha morrido já Agora, pessoal, eu vou ser Você tá achando, né? Nossa, então é melhor eu sair daqui Que o Edu vai querer me acertar daqui Você tá achando mesmo, né? Tô no meio, tô no medo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você vai me derrubar, ué Ai, quase bugou Então bota uma água aí Bota uma água aí Não vou derrubar, não Vai não Vamos, vem aqui Posso confiar? Posso confiar, vai Seis Dois Dois Um Vai Vai Roda, roda Roda aí, Eduzinho Lalalala Você quer morrer mesmo, né? Ai, ai Não, não Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Toma essa, toma essa Não, não Caramba Caramba, revanche Vou pular na água aqui Pra me alegrar É isso, galera Ganhei esse negócio aqui Porque eu sou bom Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se você gostou muito mesmo Deixa o seu favorito Não se esquece de passar no canal do Afri Que tá aí na descrição E, galera Tenha uma ótima tarde Falou Fui Vamos, né? Vamos, né? Fui